Não fala nada, deixa tudo assim por mim Pior que ela sabe que é bonita, né? E as outras são seguidoras fiéis, né? Só pro meu prazer E o quê? Isso aí que eu vi foi um clima e pressão minha? Que clima, cara? Que clima? Tem clima aqui? Tem clima aqui? Tem clima aqui, ó Ai, cuidado! Você pode me largar, por favor? Lógico Ai, vai desarrumar meu cabelo Não, não, relaxa Que não tem nenhum fio fora do lugar Tava procurando esse? Valeu, M&M Meu nome é Pilar E se você tava interessado ali na Alice Esquece que ela só dá mole pra quem tem grife Nem ela, nem você Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Mãe de dia se completa O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino e te conserto Eu faço a cena que eu quiser Ela ainda não apareceu aqui Ela é quem? Para de onda, Pedro Você acha que eu não vi o clima? Que clima, cara? Tu acha que eu entrei nesse colégio Pra ter clima com mulher mimada? Ah, entrou pra quê, então? Ah, isso é assunto meu Aí, vai falar com ela Falar o quê, cara? Eu não tenho assunto Não tenho assunto, o quê? Claro que tem assunto Sempre tem assunto Vai, vai, vai Vai! Pode mudar de canal? Pode, lógico Você quer ver o quê? Na verdade, nada Eu vim aqui porque eu tava sem sono mesmo É, eu também Ó, esse filme é bom É? É, a história dele é real Tu pode mudar de canal Porque eu não gosto de nada É baseado em fatos reais Por quê? A gente sempre acaba chorando no final É mesmo? Ah, porque normalmente Filme inspirado na vida real É drama Não tem nem um pouco de comédia Ah, entendi Você gosta de comédia? Ah, de comédia De romance Tem maior cara de quem curte filme de ação É, eu gosto de tudo Menos romance Água com açúcar Tá Pode colocar o que a gente vai assistir Peraí Isso é bom Esse programa é bom É? Então, acho melhor a gente dormir Uma onda de bom na TV É, pra variar Na hora de apagar as luzes aqui dentro A gente já tava de saída Pela rica Casal bizarro Papo de casal, Eme O mendigo de Sacoarema E o princípio da moda Vai começar Só porque meu pai é empresário É, empresário Rico da moda Peraí Quem é o seu pai? Ah, você não sabe Quem é o seu pai? Franco Albuquerque Mentira Ih, pesou Você é filha do canalha do Franco Albuquerque? Meu pai não é um canalha É um canalha sim Sabe o que tá falando? Pior que eu sei Pedro, você tá com raiva de mim Porque eu tenho dinheiro? Pedro, isso ele já sabe, Alice Eu não quero saber de nada, valeu? E você tem cara de mim, não me mata Pela, fica fora disso Achei que você não gostava dela Eu não gosto de gente intrometida Pedro, eu não sou Ah, não Pedro, ela adora mudar as meninas do colégio Traz roupa de casa Faz maquiagem nelas Quer que todas fiquem iguais a ela Agora já pensou uma série de Alice Desfilando pelo colégio? Você é muito invejosa, garota E você é muito mais pra Alice Ela é fútil Caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu gosto mesmo assim Você tá bolado? Problema no trabalho Nada demais, não Mas tá tudo bem Tá tudo tranquilo Vai pôr uma música pra mim, velho Tá, tá Senta aí O que que foi? Ela não tava aqui Ela é quem? Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz E assim não faz Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar E assim não faz Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar